Penalidade máxima. Atlético Paranaense demite dois jogadores envolvidos em esquemas de manipulação de partidas de futebol. Quer saber detalhes dessa história? Então fica no vídeo até o final, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Olá, pessoal! Hoje vamos falar de uma informação trazida pelo site da CNN Brasil sobre a saída dos jogadores Pedrinho e Brian Garcia do Atlético Paranaense. O clube anunciou nesta sexta-feira, 12, o desligamento dos atletas, que foram citados na Operação Penalidade máxima 2, do Ministério Público do Estado de Goiás. Ambos já estavam afastados do elenco rubro-negro desde que estouraram as primeiras notícias sobre as investigações. Em diversas conversas de apostadores-membros do esquema criminoso, os nomes de Pedrinho e Brian Garcia aparecem como participantes das irregularidades. Pedrinho, de apenas 20 anos, era titular da equipe comandada por Paulo Turri e somou 22 partidas pelo Atlético nesta temporada. Já Brian Garcia, de 22 anos, estava na Arena da Baixada desde o ano passado e fez apenas quatro jogos pelo Furacão em 2023. Ambos fizeram suas últimas partidas contra o Flamengo. Em nota oficial, o atlético paranaense comunicou apenas o desligamento dos atletas e afirmou que não irá mais se pronunciar sobre o caso, alegando que a questão deve ser tratada pelas autoridades competentes. Veja a íntegra da nota. Comunicamos que na data de hoje foram desligados os atletas Brian Garcia e Pedrinho. O clube não se manifestará mais a respeito, inclusive por meio de seus profissionais, por entender que a questão deve ser tratada pelas autoridades competentes. A integridade e a ética são valores irrenunciáveis ao clube atlético paranaense. Mais que um esporte, o futebol é manifestação cultural do nosso povo. E por isso, entendemos ser dever de todos, principalmente daqueles que praticam e orbitam o futebol, preservar e proteger este patrimônio, combatendo duramente toda e qualquer conduta que ameace sua dignidade e credibilidade. Pois, assim se encerra mais um capítulo triste do futebol brasileiro. Esperamos que as autoridades competentes possam esclarecer os fatos e que medidas sejam tomadas para evitar que casos como este voltem a acontecer. O que você acha? O furacão fez certo em demitir os jogadores? Deixe sua opinião nos comentários. Voltarei em breve com mais atualizações, mas até lá, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like para continuar sempre bem informado. Fiquem com Deus e até a próxima!